Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Vamos lá, o pessoal já tá mandando mensagem aqui e a gente vai começar agora a falar com a Thaís e Vilota. Bom dia, Thaís e tudo bem. Bom dia novamente pra vocês, ouvintes, todo mundo que tá nos vendo também, né? Nos assistindo a cabeça. Nos assistindo, bom dia. Bom dia. Semana passada a gente começou com o assunto e acabou até estendendo e hoje a gente trouxe esse assunto pra gente falar. A gente respondendo as perguntas tinha algumas dúvidas em relação a parte de rotulagem, né? O que significava algumas coisas. E dá pra gente começar pelo basicão, né? Que a gente tem que entender que o produto ele tem carboidrato, ele tem proteína, ele tem gordura. Às vezes as pessoas não imaginam o que pode fazer no nosso corpo, né? Que o carboidrato nada mais é do que vai fornecer a energia pro nosso corpo. Então, quanto mais carboidrato, automaticamente mais calórico esse produto. Então, a turminha da dieta tem que tomar cuidado com o consumo do carboidrato. Sim. Até mesmo as pessoas que têm algum problema, que não podem consumir o carboidrato, também tem que prestar atenção em relação a essa quantidade de carboidrato. E a proteína é o que a gente, todo mundo busca, né? Dá saciedade, ajuda no ganho de massa muscular, ajuda o nosso metabolismo a gastar mais energia. Sim. Porque a digestão da proteína, ela é mais lenta. Bem mais lenta. Então, a gente queima a caloria pra digerir. Então, a gente, tanto a pessoa que quer ganhar massa muscular, quanto a pessoa que quer emagrecer, é importantíssimo o consumo da proteína. Sim. E as gorduras totais, ela na verdade mais é do que tudo que tem de gordura nesse produto. Pode ser tanto as gorduras saturadas, quanto as gorduras trans, as gorduras que nada mais é de fontes diferentes. O que acontece? As gorduras saturadas, que a gente tem que tomar um cuidado, apesar de ser uma gordura que ela vem de origem animal, as pessoas que têm problema com colesterol, triglicérides ou problema de circulação, tem que tomar cuidado com o consumo em excesso. Geralmente, é uma gordura que o seu excesso, né, na maioria das vezes, pra maioria das pessoas, realmente faz muito mal. Então, a gente pode consumir, pode, mas em quantidades moderadas. Quantidade moderada, gordura saturada, né? Isso, a gordura saturada. E aí, é tipo a salsicha. É, a salsicha já vem, vai pro lado até da gordura trans junto, é as duas gorduras junto. E a gordura trans, geralmente, é aquela gordura que tem nos alimentos mais industrializados, que tem na margarina, nos cremes vegetais, nos biscoitos, sorvetes, snacks, bolachas. Então, é uma gordura de fonte vegetal, mas é uma gordura feita pela indústria. Então, a gente também tem que evitar. O consumo em excesso faz tanto mal quanto a gordura saturada. Certo. Então, em questão de olhar a composição dos alimentos, é sempre o individual do objetivo da pessoa. Mas, de modo geral, a gente consumir, não em excesso, esses alimentos. Certo. E a gente abusar do que tem mais fibra. Também nessa composição vai ter a quantidade de fibra desses alimentos. As pessoas que sofrem de problema de pressão alta, circulação, muito cuidado com o sódio. A quantidade de sódio, às vezes, diminui outros ingredientes e aumenta muito a quantidade de sódio, que nada mais é o sal, gente. Ele aumenta a pressão, sim. Então, se você tem problema em relação à parte da pressão, tem que tomar cuidado. Toma cuidado, gente. Gente do céu. Sim, esse é o resumo basicão. Esse é o básico. É o básico. A gente não está falando nenhum nome diferente, só para vocês entenderem o que tem no rótulo, o que significa, para que serve. E tem uns que tem cores, né? Sim. A gente tem aqueles alimentos, geralmente aquelas embalagens tetra-parque, que as pessoas antigamente falavam, ah, tinha muito no leite, né? Aí foi, a indústria reaproveitou, colocou química e voltou para o mercado para vender. Gente, não pode. O produto que saiu para venda, se ele venceu ou deu qualquer alteração, a indústria não pode pegar, o Visa não permite pregar novamente, colocar uma química e voltar com esse produto. O que acontece, esses quadradinhos embaixo das embalagens tetra-parque, é que as pessoas, a indústria faz para ver a coloração da embalagem. Ela testa a cor, ela testa a embalagem, você vai ver o que vai identificar o lote ou não, é o número que está escrito. Essas cores, geralmente, tem por conta da embalagem. Certo. O que diferencia muito na rotulagem dela, mas não tem nada a ver com a composição nem com a qualidade do produto. É mais em questão, não é um alimento que foi reaproveitado, não é embalagem reciclada. Tá vendo, tá bom. As pessoas, às vezes, achavam muito exemplo, porque foi um leite que foi, estragou, a indústria pegou, colocou uma química e voltou. Pegou de volta, já ouviu uma pessoa mais antiga falando sobre isso. Já teve muito isso, reportagem. Então, não, gente, é só por conta da hora da impressão, para ver qual que vai pegar mais impressão ou não. E acaba, porque dependendo, nenhuma embalagem, por mais que faça a indústria, sai um pouquinho mais ou menos diferente de uma da outra. Daí, vê o que está pegando aqui naquela embalagem e, geralmente, tem as cores. Ou algumas empresas usam para a questão de lote ou para uma identificação interna, mas nunca é, quer dizer, que está reaproveitando o alimento. Reaproveitando o produto, gente. Alguma pergunta, Maria? Olha, eu estou aqui pensando. Ela estava falando da gordura trans, gordura saturada. Eu sempre tenho a dúvida da diferença das duas gorduras. Eu não consigo identificar, assim, qual é a trans, qual é a saturada. Então, pensa que a gordura trans sempre é de origem animal. Ela sempre vai vir da parte mais gorda, né, do alimento que tem a sua gordura mais saturada. Igual a manteiga, que tem o alto teor de gordura. Você pega, por exemplo, as coisas que tem mais gordura em relação, tipo, carne de porco, algum alimento que é feito. Ou um requeijão que é do leite, mas ele tem alto teor em relação à parte de gordura. E a gordura trans, na verdade, ou os aços dos graxos trans, geralmente de origem vegetal. É tudo que a indústria faz. Aí é o que é acrescentado. Isso, em relação à saúde, não é algo natural. Porque a gordura saturada, ela é algo natural, que está na pele do frango, no tolcinho, no leite integral, na manteiga, no iogurte. Só que ela é de origem animal. Ela não foi criada. Agora, a gordura trans, que é aquela gordura que faz mal o excesso dela, a gente sabe que tem problema na parte de circulação. Na verdade, as duas fazem. As duas são ruins, mas a gente tem que escolher, às vezes, a menos pior, né? Exatamente. Aí, uma dúvida, por exemplo, eu gosto muito de fazer estrogonofe em casa. A Adriana, que trabalha lá comigo, faz estrogonofe maravilhoso. Só que na receita tem uma manteiga ou margarina. A minha briga, eu sempre falo, põe manteiga, ela põe margarina. A manteiga, nesse caso, por exemplo, é melhor do que a margarina? Sim, porque a gordura da manteiga, por mais que seja uma gordura saturada, é de origem animal. Então, assim, nada que a indústria faz vai superar o natural. Então, assim, as pessoas têm muita briga, né? Manteiga ou margarina? Hoje em dia, a margarina foi feita com substâncias boas para a saúde, boas, mas feita pela indústria. Sim. Então, a gente sempre pensa assim, toda vez que tiver gordura trans, é aquela gordura industrializada, que a indústria fez. Gordura saturada, geralmente, é a gordura que vem de origem animal. As duas a gente precisa controlar. Mas, em relação ao seu estrogonofe, pode manter a manteiga, porque você está lá e certo. Até a manteiguinha, a manteiguinha pode ir à vontade aí. Eu percebo diferença até no sabor. Quando ela faz com a margarina, eu falo, ai, não está igual. A manteiga é muito mais saborosa. Muito mais saborosa. A turminha do risoto também, que coloca a manteiga depois, ela realça, ela dá um sabor diferente. E consumindo moderadamente, não tem problema. Então, Adriana, volta com a manteiga. É igual eu falei semana passada, tem a turminha que come a manteiga com pão. Ainda até falei do meu pai, você morde o pão dele e a manteiga sai por todos os lados. Então, essa turminha tem que tomar cuidado com esse consumo excessivo. Pois é, vamos lá. O pessoal pode mandar mensagem aqui, alguma dúvida também. Sim, alguma dúvida de rotulagem. Ainda eu chegando, a Jéssica puxou minha orelha falando assim, olha, tem a turminha que quer ganhar massa, quer engordar. Então, ela comentou isso aqui. Daqui a pouco a Jéssica vai estar por aqui também, a gente vai aproveitar esse embate para a Jéssica. A gente já aproveita. Se não der tempo de a gente falar hoje, a gente já traz esse tema semana que vem. Semana que vem, é muito importante isso. A gente já fala de suplementação, até para a turminha que está mais idosa, que tem dificuldade de comer. Sim. Porque geralmente a pessoa que quer engordar, gente, ela não consegue comer em grandes quantidades. Ou ela come, só que não o alimento que realmente precisa. Ela gosta de comer o quê? O carboidrato em uma maior quantidade. A proteína, as fibras que a gente quer que coma, é mais difícil. Outra dúvida bastante que eu vejo, tanto no consultório que as pessoas têm, é em relação ao diet e ao light. O que acontece? As pessoas que geralmente que começam a fazer dieta, elas começam e falam assim, eu vou comprar tudo diet e light, porque é melhor. Gente, diet geralmente é para a pessoa que não pode consumir nada derivado em relação à parte de açúcar. A pessoa que tem diabetes, por exemplo, não pode consumir nada do açúcar. Daí ela vai precisar dos adoçantes. Então, é a turminha que vai comer os produtos diet. O light geralmente é para as pessoas que têm problema em relação à parte de colesterol, triglicérides, querem emagrecer. Só que não necessariamente esse light vai vir com menos calorias, ou com menos gordura, ou menos açúcar. Tem coisa que engana, né? Tem coisa que engana, porque o que ele precisa ter? 25% menos de algum ingrediente. Qualquer ingrediente. Desde que seja 25%, ele é considerado light. Então, às vezes a pessoa pega um lá que tem menos caloria, mas ele aumentou em relação à gordura dele. Ah, ele é considerado light, mas em questão, daí você compra aquelas embalagens, você olha lá, que hoje em dia a gente toma susto no supermercado, tem alto teor em gordura saturada, gordura trans. E aí fala assim, nossa, mas está escrito que é light, porque realmente diminuiu 25% menos de algum ingrediente. Algum ingrediente. Não necessariamente o ingrediente que a gente gostaria que ele diminuísse, né? Principalmente a turminha que compra esses alimentos é a turminha que está fazendo dieta, que quer menos caloria, menos carboidrato. Porque a gente sabe que o consumo em excesso de carboidrato, ele realmente é uma delícia, mas aumenta o peso. Tá vendo, gente? Atrapalha a turminha ali. Olha aí, então tem essa diferença do light para o diet. Do light para o diet, a gente tem que tomar cuidado na hora de comprar esses alimentos. Mas comer um docinho, assim, um chocolatinho, light ou diet, muitas vezes é melhor do que um inteiro, assim, normal. Sim, geralmente a gente sempre busca, quando a gente fala em relação de chocolate, com maior quantidade em relação ao cacau. Porque aí, se ele tiver o açúcar, depois não tem problema. Desde que o primeiro ingrediente dele seja o cacau, a manteiga de cacau, que geralmente tem que ter o cacau como o primeiro ingrediente. E ele ajuda a acelerar o metabolismo também? Ajuda a acelerar o metabolismo, dá saciedade. O cacau é um antioxidante sensacional. Até as pessoas que gostam de comer fruto ou fazer receita, pode estar colocando o cacau em pó mesmo nas receitas. O nibs de cacau, eu gosto. Sim, o nibs de cacau, além dele dar um sabor, né? Ele dá essa crocância. Ele é muito bom para o nosso corpo. Ele ajuda nessa parte até de limpeza do nosso organismo. Então, às vezes, as pessoas que têm mania de fazer aquele shot de manhã, que uma vez a Nina que perguntava para mim, shot é o quê? Eu falei, é uns copinhos pequenininhos que a gente faz de manhã. Chama shot? Chama shot, não é o shot de pinga, gente. Não, é o shot de pinga. É o shot. A gente vai estar lá preparando o shot. Já está preparando. A Núcle mandou, já vou fazer o shot. Não, gente, é o shot. A gente fala que é shot porque é uma dosagem pequena. Se você não tiver o copinho pequeno, você pode fazer com o copo normal, não tem problema. Mas aí você coloca alguns ingredientes que vão ajudar no seu dia a dia. Ajudar no emagrecimento, no metabolismo. Geralmente, os ingredientes são limão, cúrcuma, gengibre, o cacau você pode estar colocando, o vinagre de maçã, bem legal. Então, coisas que vão acelerar. E você põe um pouquinho de água, um pouquinho desse ingrediente, nada de encher, senão vocês vão sair aí querendo matar. Noito que está queimando a garganta. Queima. Queima. O própolis dá para colocar. Então, são coisas que ajudam na nossa imunidade. Ajuda a melhorar aquele detox no nosso organismo, a limpeza do nosso organismo. A limpeza do nosso organismo, que é muito importante. Sim. E acelera o metabolismo, que é o que a gente quer também. Também. A gente sabe que o consumo da proteína ajuda muito nisso. Muito, muito. Mas esses alimentos também vêm como alimentos termogênicos para a gente. Ô, Nutri, tem gente que faz esses shots ou gelado ou quente. Tem diferença? Não, geralmente, antigamente, as pessoas falavam que tinha que tomar água quente ou água gelada para o organismo acelerar mais ou queimar. Não, pode ser na temperatura natural. Não tem problema. Até o consumo de água, que eu sempre falo para os meus pacientes e falo aqui também, o ideal é sempre a gente acordar e já consumir a água. A gente consegue melhorar em questão de 25% o nosso gasto energético ao longo do dia. Só pelo simples fato de a gente tomar 500ml. De tomar um copo de água em jejum. Isso. Seria uma média de 500ml de água de manhã. Todo mundo torce o nariz. Mas é muita água. Eu tomo um copo, acordo e já tomo um copo, porque eu tenho que tomar o remédio da tireoide. Da tireoide. Eu já tomo um copão de água. E eu sinto que isso dá uma, tipo, uma limpada no organismo, assim, parece que já prepara, né? Até ajuda regular a usar o intestino. Às vezes, a pessoa que tem dificuldade acaba começando a ficar um famoso reloginho. E o ideal seria que todo mundo tomasse dois copos de água por dia. Eu sei que é difícil, gente, mas pensa. De manhã. Você vai acelerar. De manhã. Eu já vou aumentar um copo. Em jejum, já aumento o seu copo aí. Tô com o rote. Já melhora em 25% o nosso metabolismo, a nossa função do nosso corpo, né? Eu brinco que eu falo assim, quem não toma água, toma cuidado, porque o intestino tá voltando com a água que é do seu intestino pro seu corpo utilizar, hein? Aí fica... É, as pessoas que não têm o hábito de tomar água, porque o que acontece? A comida, tudo vem a absorção pro nosso intestino. Sim. O corpo precisa de água. Precisa. Ele vai tirar da onde? Das fezes, gente. A turminha que tem intestino preso, boa parte, se resolve com o consumo de água. A pessoa tomar mais água, se hidratar, porque senão, olha, vacina tem de formar, mas é a água que tá lá nas suas fezes, que vai circular no seu corpo. Gente do céu, olha isso. E a Núcia anda com a garrafinha dela? É, pra não ter sugerido. Não tem garrafinha, Wander. Cadê a garrafinha de vocês dois, ó? Olha aí. Não tem garrafinha. Não, já semana que vem, você vai ver a garrafa, vai colocar o pé aqui no frente da cama. Já vão ver a garrafinha do Wander e da Maria. Eu vejo os dois só com o cafezinho aqui, gente. É verdade. É difícil, né? Bom, ó, eu vou rapidinho pro intervalo, daqui a pouco a gente já volta, né, pra falar um pouquinho mais. E a participação dos nossos ouvintes através do 991470620. Vamos chamar o Ramon? Tem blitz. Blitz! Blitz! Lita Policana!